Senadora Narita, queria agradecer a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pelo convite. Também queria fazer uma saudação especial ao deputado Nazareno Fonteles, que acompanha essas discussões ligadas a políticas de comunicação e saúde e também liberdade de expressão e participa ativamente dessas discussões aqui no Congresso. Ao senador Capiberib também pela presença e pela atividade constante nessa área de direitos humanos e questões associadas a minorias. Queria também fazer uma saudação, já que eu recebi a palavra primeiro aos meus colegas de mesa, Isabela, pela atuação constante que faz e acho que esse livro resulta de mais uma das iniciativas que o Instituto Alana tem proporcionado para difundir informações ligadas à regulação da publicidade, à política de comunicação de uma forma geral. Queria também agradecer a presença do VIT aqui na mesa e todo o trabalho que a ANDI tem feito. A ANDI, que há muito, deixou de ser e já era muito relevante naquele período de agências de notícias, mas se constitui cada vez mais como instituto de pesquisa e tem feito uma parceria constante com as universidades e crescente. Queria também fazer aqui uma saudação à Tamara e dizer que há uma expectativa das universidades de uma parceria ainda mais presente com o Ministério da Justiça. A gente tem participado de algumas reuniões ligadas a discussões sobre classificação indicativa e uma expectativa, acho que, muito importante de ações que possam possibilitar mais estudos em parceria com o Ministério da Justiça. e também não poderia, claro, deixar de fazer aqui uma referência à professora Renata, minha colega na UNB, na expectativa de que a gente consiga ainda mais parcerias associadas à saúde e à comunicação. Com isso, eu gastei meus 90 primeiros segundos e eu tenho ainda oito minutos e meio aqui que eu vou tentar seguir a parte de um esquema que eu montei aqui. Fique à vontade, não queremos prejudicar a participação de vocês. Tentar ser disciplinado aqui, cumprir o tempo até para estimular com que os demais colegas de mesa sigam o exemplo e a gente consiga não atrapalhar o andamento da agenda de hoje no Senado. Também queria fazer uma referência ao público aqui presente, estudantes da UNB que vieram de graduação e de pós-graduação acompanhar essa atividade. As pessoas que estão em casa vendo pela internet esse evento, as pessoas que vieram até aqui no Senado, os colegas jornalistas estão cobrindo esse momento que é importante e que possibilita desmistificar algumas perspectivas e também proporcionar mais referências que nos levem a uma discussão ainda mais aberta, mais ampliada sobre essa temática que durante muito tempo foi represada. A gente tem alguns estudos históricos relacionados à política de comunicação no Brasil que demonstram o quanto esse tema comunicação foi embarreirado, teve prejuízo de discussão e não digo só no processo constitucional de 86, 88. Também historicamente antes do período constitucional, principalmente no período da ditadura militar de 64, 85, essa era uma questão que não entrava na agenda e, quando entrava, aparecia de uma maneira enviesada. O Rafael da Aba, acho que tem esse histórico da impressão que os profissionais e empresários receberam num período em que as iniciativas da sociedade civil eram muito restringidas. Então, acho que toda essa temática proporcionada por estudos como o deste livro, Publicidade de Alimentos e Crianças e Regulação no Brasil e no Mundo, pode proporcionar com que mais reflexões sejam feitas e demonstrem a relevância da compreensão da comunicação como uma área setorial para políticas públicas. Acho que há cada vez mais consenso em relação a essa questão, já que durante muito tempo havia uma dificuldade de entendimento da necessidade de regulação e ações também de corregulação e autorregulação nessa área. Nós, lá no Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, temos cada vez mais uma percepção, até por conta dos estudos comparados que são feitos em outros países, de que a comunicação transcende a ideia de um direito individual. A comunicação é um direito individual, relacionado à liberdade de expressão individual, que se demarca historicamente no contexto classificado por alguns historiadores sociólogos de um direito civil, ou seja, um direito no qual competia a afirmação do indivíduo de sua possibilidade de se expressar sem uma autorização prévia do Estado. Isso também pode ser aproximado, a gente pode discutir, se houver tempo depois, de outros direitos civis, como propriedade, como direito de ir e vir. Só que, a partir do final do século XIX, começo do século XX e tudo que a gente viveu nos últimos 13 anos desse terceiro milênio, há cada vez mais, acho que, a compreensão de que a comunicação tem se constituído também como algo que é diretamente relacionado ao direito político, e não é à toa que a gente está fazendo essa discussão nessa Casa, que precede até um debate sobre a legislação eleitoral, né, senador? Acho que essa percepção importante de como que a comunicação social dialoga diretamente com o exercício dos direitos políticos e a necessidade que nós temos de acompanhar o impacto das atividades dos meios de comunicação na nossa vida política e, o que eu queria frisar, a importância da compreensão da comunicação como um direito social, ou seja, como algo diretamente ligado ao necessário acesso da população como um todo a essa riqueza coletiva que nós temos, que é o patrimônio produzido, distribuído e acessado através da mídia e, nos dias de hoje, né, cada vez mais, quando falo em mídia, também incluindo essa tecnologia tão interessante que é a internet. Eu queria só pontuar também, nesses curtos minutos que eu tenho, e levando em conta a temática do livro, a importância da percepção da comunicação como uma área setorial das políticas públicas que deve ser compatibilizada com outras áreas setoriais. Nesse caso, a saúde e a proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, acho que há cada vez mais acordo e consenso, diálogo sobre a necessidade de estudos, pesquisas e também ações, leis, políticas públicas para a compatibilização da liberdade de expressão com estes outros direitos. Durante muito tempo, houve, intencionalmente ou não, a compreensão de que a liberdade de expressão deveria se pressupor a qualquer outro tipo de direito sem a necessidade de uma compatibilização dessa perspectiva que leve em conta o fato de que, por vezes, há, e o Estado brasileiro dá demonstrações nesse sentido, falei da classificação indicativa, né, por exemplo, há necessária compatibilização da liberdade de expressão com outros direitos assegurados na Constituição, né? Então, desde 88, por exemplo, a gente tem algumas exceções à publicidade ligadas a produtos fumígeros, ao tabaco, que demonstram essa compreensão, que não é só brasileira, né, uma compreensão internacional da necessidade de compatibilização. E nos meus três minutos finais aqui, senadora, tentando regular o meu tempo, já que a gente está falando de regulação e autorregulação também, né, acho que era importante frisar, e é tema do livro, a necessária compreensão de que a relação da publicidade com a sociedade não se dá apenas por meio de uma conexão de consumo. Acho que, quando a gente fala de publicidade, a gente também está falando de uma relação de cidadania que demonstra a importância de assegurar, como falava há pouco, né, e para frisar também esse ponto de vista, os direitos individuais, mas também coletivos, né, e também coletivos da sociedade, e os direitos de ordem civil, mas também os direitos políticos e direitos sociais de toda a população, não só numa perspectiva de consumo, na relação que se estabelece entre quem anuncia e quem tem acesso ou não àqueles produtos. Então, nesse sentido, acho que é importante a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né, que já completou, enfim, seus 22 anos de, mais de 22 anos de atuação, mas também a percepção de que a relação entre quem produz publicidade, né, e quando eu falo quem produz, estou falando só das agências, mas também dos anunciantes, com a população de uma forma geral, se dá também no âmbito da cidadania, no âmbito dos direitos que devem ser considerados, e com isso não estou querendo nem vitimizar, nem, enfim, julgar e culpar nenhuma das partes envolvidas a priori. Acho que tem havido cada vez mais a possibilidade de diálogo nesses últimos anos, principalmente, acho que a Conferência Nacional de Comunicação retratou isso, para essa percepção. Então, como ainda tenho 45 segundos, queria dizer que também um dos desafios que nós temos, e queria encorajar aqui tanto a ABBA como o Instituto Alana, colegas presentes, o Senado, acho que nos dias de hoje também é estender essa discussão para a internet, né, e perceber que quando a gente fala da publicidade de alimentos e crianças, a gente não está falando só da rádio difusão, acho que da mídia impressa, acho que cada vez mais uma preocupação associada a como estabelecer medidas de regulação, autorregulação e co-regulação também que atinge a internet, para proporcionar com que a publicidade, exercendo o livre exercício da expressão, também leve em conta outros direitos que a sociedade de uma forma geral tem. Então, eu queria, nessa minha fala, já que é inaugural aqui da mesa, frisar essa percepção de que a comunicação é uma área setorial que está diretamente ligada a direitos individuais, mas não só a direitos individuais, mas também a direitos sociais, e isso é tema ou deve ser tema de políticas públicas. O Estado brasileiro, que é signatário de uma série de tratados internacionais, tem, acho que pouco a pouco, junto com a sociedade, percebido isso e buscado estabelecer elementos que nomartizem e também criem parâmetros para a compatibilização desses direitos associados à publicidade com outras áreas setoriais que levem em conta, para resumir aqui tudo o que eu tinha dito agora há pouco, uma percepção de que a relação da publicidade com a sociedade não é só de consumo, mas também de cidadania. Então, tentando me controlar nesses dez minutos, senadora, eu queria mais uma vez agradecer o convite e dizer que nós, no Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, estamos abertos a... Eu acho que essa discussão... Eu acho que eu acabei me cortando. Bom, enfim, essa discussão e gostaria de estimular, a partir desse trabalho que foi feito na parceria do Instituto Alano com a ANDI, que outras publicações coloquem ainda mais em evidência esses princípios, para que a discussão esteja ainda mais aberta e a gente consiga estabelecer um marco normativo e políticas públicas de comunicação para esse setor e para a comunicação de uma forma geral, que leve em consideração essa relação bem interessante entre comunicação e cidadania. Muito obrigado.